Meus queridos, que bom que hoje também estou aqui para convidar você a estar no Louvorzão 93, dia 29 de março, a partir das 14 horas, na Quinta da Boa Vista. Como todos os anos, nós teremos muita animação, confraternização, louvor, adoração e será uma festa para todos nós celebrarmos mais este ano de adoração a Deus, mais um ano de vitórias para todos nós. Espero você lá, às 14 horas, no dia 29 de março, na Quinta da Boa Vista.